Olá, boa noite pra você. Hoje é segunda-feira, dia 25 de janeiro. Já está no ar o Alterosa Alerta, segunda edição, pra toda a Zona da Mata e Campo das Vertentes. Desde já, muito obrigada pela sua companhia, pelo seu carinho, onde quer que você esteja, viu? Quero aproveitar, convidar você a participar com a gente pela internet, nas nossas redes sociais. Tá aqui, o endereço do nosso facebook.com.br, TV Alterosa Zona da Mata. Temos também nosso canal no YouTube, o jornal fica lá disponível na íntegra pra você acompanhar, só você se inscrever no nosso canal e o nosso Instagram, arroba TV Alterosa Zona da Mata. Quer ficar bem informado? Então fique comigo. A prefeita de juiz de fora, Margarida Salomão, anunciou hoje pela manhã que a cidade vai sair do programa Minas Consciente. Um novo decreto passa a valer a partir desta terça-feira. O anúncio foi feito em entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira. Nós decretamos a nossa saída do programa Minas Consciente, exercendo a prerrogativa constitucional do município de definir as suas próprias posturas municipais. Segundo a prefeitura, o decreto que determina a saída de juiz de fora do programa Minas Consciente já deve entrar em vigor a partir desta terça-feira. Nós entendemos que não é possível você tomar decisões de governo sem ouvir a sociedade. Então nós temos ouvido associações empresários, nós temos ouvido sindicatos de trabalhadores, nós temos ouvido a sociedade como um todo. E isso naturalmente é um elemento que nos permite calibrar melhor as nossas decisões. Nós vamos estar considerando os dados que serão monitorados como sempre, os dados que têm sido inclusive oferecidos pela universidade, pela nossa Secretaria de Saúde. Isso com certeza é um parâmetro para nós definirmos quais são as atividades que serão permitidas a cada momento. Entre os critérios discutidos para que a decisão fosse tomada estão o número de casos e mortes confirmados na cidade, o número de leitos de UTI disponíveis no município e também o anúncio feito pela Secretaria de Estado de Saúde que informava que o programa Minas Consciente passaria por alterações. No anúncio feito pelo secretário de Estado de Saúde, ele informou que as restrições de cada onda do programa poderiam ser alteradas com o início da vacinação. De acordo com a prefeita, a saída do programa não interfere na relação do município com o governo do Estado na campanha de vacinação ou na gestão dos leitos de UTI disponíveis, que podem ser ampliados. Nós ampliamos em sete o número de leitos de UTI. E estamos já com tudo armado para, no mais breve prazo, irmos a contar com um número ainda maior de leitos. Então, isso certamente dá mais segurança para nós na cidade. E ao mesmo tempo, a gente ganha mais flexibilidade para fazer a gestão de uma situação que é muito complexa e que requer, por isso, uma possibilidade de a gente atualizar a cada dia. Independentemente da adesão do município ao programa estadual, é importante que a população tenha consciência e respeite as medidas de prevenção. Sem a sociedade, nós não vamos ter um combate efetivo à pandemia. Então, é claro que o poder público tem as suas obrigações, inclusive o de assumir a responsabilidade por uma normativa. O que é possível? Quais são as restrições? Isso é o papel do poder público. Mas se essas normas não forem abraçadas pela sociedade, aí nós vamos ficar, na verdade, correndo no vazio. E a diminuição da incidência, que é o que a gente quer, a eliminação das mortes, isso acaba não acontecendo. Pois é, dentro do programa Minas Consciente ou fora dele, a responsabilidade de bater, combater a pandemia, cabe a cada um de nós. O ano começou. E você aí? Já está sorrindo para 2021? Se você está precisando de um cuidado especial para sorrir com confiança, nosso parceiro pós-odonto suprema tem a solução ideal. E este foi o caso do senhor Paulo Roberto, que foi mais um dos milhares de pacientes satisfeitos que está sorrindo à toa. Vamos ver o que ele tem para falar com a gente. Eu nunca imaginava que eu poderia arrancar oito, nove dentes de uma vez só. Acho que eu tinha medo de arrancar um. E é coisa rápida, jogo rápido. Eu pensei que ia fazer arrancar, esperar seis meses, para aquele sofrimento sem dente e tal. Mas graças a Deus, foi duas semanas, praticamente, eu fiz a parte superior e a superior. Estou muito satisfeito. E todo mundo está me achando bonito. Então, achei, agora estou rindo à toa. É isso aí. Valeu a pena mesmo. Estou feliz. Estou agora com a minha boca renovada. Ah, que alegria, hein, gente? Faça como o senhor Paulo. Confie seu sorriso com tranquilidade na Pós-Odonto Suprema. Ligue ou mande um zap agora mesmo e agende a sua avaliação. Anota aí. É o 988-21-9330. 988-21-9330. Minas Gerais recebeu ontem mais 190 mil e 500 doses de vacinas para a batalha contra a Covid-19. O imunizante, desenvolvido pela AstraZeneca, desembarcou em Confins, dessa vez, sem cerimônia. O voo que saiu do Rio de Janeiro, transportando 190 mil e 500 doses da vacina contra a Covid-19, desembarcou no aeroporto de Confins, na manhã desse domingo. As doses que chegaram em Minas foram encaminhadas, sob forte escolta da Polícia Federal, para a rede de frio que fica no bairro Gameleira, região oeste da capital. Pelas redes sociais, o governador Romeu Zema informou que as doses serão distribuídas conforme os critérios estabelecidos no Plano Nacional de Imunização. Mas ainda não está definido para quais cidades de Minas a vacina será encaminhada. Há uma semana, 577 mil doses da Coronavac, produzida pelo Butantan em parceria com o laboratório chinês, chegaram no estado. Pois é. E olha só, vem comigo agora, vamos mudar de assunto. Agora nós vamos falar de um assunto que pede máxima atenção. Diabetes. Uma doença que muitas vezes começa silenciosa, mas que pode trazer sérios riscos para a sua saúde. Problemas na visão, feridas, infecções, distúrbios no coração e nos rins, são apenas alguns deles. As pessoas com diabetes também fazem parte do grupo de risco para complicações com a infecção da Covid-19. Por isso, gente, os cuidados precisam ser redobrados, tá? Com mais de 30 anos de experiência no diagnóstico e tratamento do diabetes, a Fundação Imepen é o lugar ideal para quem busca saúde. Eles contam com especialistas preparados para atender você com o máximo de segurança. agende agora mesmo a sua consulta, com hora marcada, sem mensalidades e sem fila. Mande mensagem para o nosso WhatsApp, é o 32991650013. Ou se você preferir, pode ligar para o 3232162515. Tá aqui na tela, é só você entrar em contato com o pessoal da Fundação Imepen. Eu vou dar uma paradinha agora, vou para um rápido intervalo, mas eu volto já já, não sai daí. Muito bem, já estou de volta com o Alterosa Alerta, 2ª edição para você. Um homem de 26 anos foi morto a tiros na manhã de hoje no bairro Santa Cruz, em Juiz de Fora. A polícia acredita que o crime tenha sido motivado por um acerto de contas. A família da vítima estava abalada e não quis gravar entrevista. O homem de 26 anos teria sido morto com pelo menos oito tiros. Segundo a polícia militar, a vítima saía de casa para o trabalho quando foi surpreendida por dois homens em um carro. A PM acredita que a motivação do crime possa ter sido um acerto de contas. A princípio foram dois autores e motivo de rixas anteriores. Aí deslocaram até aqui, aguardaram a vítima chegar e executaram. Dois suspeitos já foram identificados. A polícia realiza buscas no local, mas eles ainda não foram encontrados. De acordo com a PM, a vítima tinha passagens pela polícia. A vítima já tinha passagens anteriores pela polícia e, como eu disse, o motivo seria uma rixa antiga. Pois é, e não para por aí não. A polícia civil vai investigar um caso de feminicídio em Matias Barbosa. Uma mulher de 41 anos de idade foi morta com golpes de pé de cabra. O suspeito é o companheiro dela, de 52 anos. Segundo o boletim de ocorrência da polícia militar, o irmão da vítima foi até a casa dela e encontrou a mulher já sem vida. Ela teria sido morta pelo próprio marido. O suspeito teria usado um pé de cabra para dar vários golpes na cabeça da vítima. Ele foi encontrado em uma área de mata e foi preso. Pois é, qualquer novidade a gente traz para vocês sobre esse caso. A rede de ensino Apogeu tem novidades para vocês. Chegou a hora de toda a região da Zona da Mata conhecer um movimento híbrido de aprendizagem. A revolução no processo de aprender. E é isso que o Maquerley, diretor da rede de ensino, vai explicar para você agora. Olha só. Há anos ouvimos que a escola precisava mudar. 2020 nos levou a enfrentar esse desafio. Aprendemos. E é com muito orgulho que o Apogeu apresenta o movimento híbrido de aprendizagem. A revolução na forma de aprender. Cadernos online com conteúdo disponível 24 horas. Aulas ao vivo, tira dúvidas. Grupos de estudo e orientação individualizada. E após a liberação das autoridades, aulas presenciadas. Existem várias formas de aprender. O Apogeu vai te ajudar a encontrar a sua. O ano letivo da rede de ensino Apogeu vai começar agora, dia 2 de fevereiro, no modelo online. E assim que autorizadas também as aulas presenciais. Ainda dá tempo de garantir as melhores condições de matrículas Apogeu. Inscreva-se no site apogeu.com.br e participe do processo de admissão. Educação é prioridade. Não pode esperar. Rede de ensino Apogeu. É só você acessar o site. E olha só, gente. Um idoso de 65 anos de idade teve o carro furtado na cidade de Viçosa. Uma câmera de segurança flagrou a ação do suspeito. Acompanhe comigo. Olha só. O rapaz, ele chega no carro cinza, que está estacionado e abre o porta-malas, está vendo? Ele fica lá por um tempo, fecha a porta, caminha ali pela calçada, parece que ele está falando ali no aparelho celular. Na sequência, o homem, ele abre a porta do passageiro e entra no veículo. Depois de alguns segundos, ele arranca com o carro e sai do local, na maior facilidade. De acordo com a polícia militar, o furto foi por volta aí do meio-dia na Rua dos Estudantes, isso bem no centro da cidade de Viçosa. A vítima de 65 anos de idade, ela informou que deixou o carro parado ali no local por uns 20 minutinhos e quando voltou, já não encontrou o veículo mais. Então, quem tiver alguma informação que ajude a encontrar o carro, é só ligar para a polícia militar no telefone 190 ou também pelo Disque Denúncia no telefone 181. Está aí essa ação rápida do suspeito, bem no centro da cidade de Viçosa, em pleno meio-dia. Bom, vou dar uma paradinha agora, vou para um rápido intervalo e volto em instantes. Não saia daí. Muito bem, já estou de volta com a Alterosa Alerta, segunda edição para você. E agora, o meu recado é importante para o seu futuro, gente. A Anhanguera acredita em você e em 2021 você vai tirar do papel o seu sonho de fazer uma faculdade. E o Alex, diretor da Anhanguera em Juiz de Fora, está aqui comigo hoje para explicar quais são as novidades. Seja muito bem-vindo, Alex. Boa noite. Boa noite, pessoal. E é isso mesmo, Cris. A Anhanguera, a maior universidade das Américas, ela acredita nos seus alunos e oferece métodos inovadores no aprendizado do ensino à distância. E tem novidades para você. Opa! Você pode fazer cursos como nutrição, fisioterapia, enfermagem, investigação e perícia criminal com a primeira mensalidade a partir de R$ 59,00. Só isso? R$ 59,00. E consulte as nossas condições, vem cá conversar com a gente. E eu gostaria também de deixar aqui para a sua audiência hoje, especialmente, quem ligar agora, os três primeiros que ligaram, vão ter mais 10% de desconto. Olha isso, gente. O curso todo. As três primeiras pessoas que ligarem agora, o telefone está aqui, vão ganhar 10% de desconto durante todo o curso. Durante todo o curso. Que maravilha, Alex. Então, você já sabe, para sonhar, estudar e crescer, sua solução é a maior universidade das Américas. E, gente, com condições que cabem bem aqui no seu bolso, né? Então, aproveita, envia uma mensagem agora no WhatsApp, no número 32-984-86-9703, para se inscrever e falar diretamente com o gestor. Alex, sucesso nos cursos e a gente espera você mais vezes aqui na Alteras Alerta. Obrigado, Cris. E você? Vem para Anhanguera. Isso aí. Tem que aproveitar essa oportunidade, gente. Agora, vamos mudar um pouquinho de assunto? Vamos falar sobre a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, que está investigando dois casos de estupro. Um deles é de uma adolescente de 14 anos que foi estuprada em uma reunião de amigos. O outro é de uma criança, de apenas 11 anos, que teria sido estuprada pelo namorado da mãe. Um dos casos aconteceu no dia 16 de janeiro. Segundo a Polícia Civil, uma adolescente de 14 anos foi estuprada enquanto estava numa festa entre amigos. O suspeito seria um jovem de 18 anos. Duas irmãs, uma de 14 e outra de 17, foram convidadas para uma festa na casa do autor. Elas fizeram uso de bebida alcoólica e, diante disso, a de 14 anos, que é a vítima, teria ido para um quarto e ficado sozinha com o autor, de 18 anos. E ali, ele teria forçado, mediante grave ameaça e força física mesmo, para que ela mantesse conjunção carnal com ele. E, logo depois, ela ligou para a mãe dela em prantos, dizendo que estava muito assustada, momento em que a irmã chamou o Uber. Chegando em casa, a família indagou e ela falou que teria sido estuprada. Segundo a delegada, o jovem deve responder pelo crime de estupro. Nesse momento, nós estamos ouvindo o suspeito e vamos ouvir também o pai do suspeito, que, inclusive, estava em casa no momento dos atos. E, se ele teve conhecimento, com certeza a gente vai apurar para que veja se tem algum tipo de responsabilidade desse pai. E nós queremos também deixar aqui um alerta para as famílias, porque essas duas irmãs, elas saíram sem o consentimento dos pais. Além desse caso, a polícia também investiga um estupro de vulnerável. A vítima seria uma criança de 11 anos, que teria sido estuprada pelo namorado da mãe. A irmã do autor percebeu esta situação no momento em que o autor a levou para a casa deles, onde ambos moravam, o autor e a irmã. Viu ela no chão, em um cobertor, e ela saiu e trocou de roupa e retornou com as roupas do autor. Logo depois, ela chamou a vítima e a vítima acabou confessando que realmente estava tendo relações sexuais. O suspeito deve responder por estupro de vulnerável. A delegada reforça que, em situações como esta, mesmo que a vítima fale que houve consentimento, o caso é considerado crime. Pelo fato de ela ser menor de 14 anos, independentemente se ela tenha dado consentimento ou não, trata-se de estupro de vulnerável, passível de pena de 8 a 15 anos de reclusão. Foi acionada a Polícia Militar, foi realizado um auto de prisão em flagrante, veio para a Polícia Civil e, neste momento, a gente está pedindo, inclusive, a conversão da prisão em flagrante para preventiva, tendo em vista que nós temos aí notícias de que ele ainda poderia ser uma ameaça para ela. Lamentável. Qualquer novidade em relação a esses dois casos de estupro em Juiz de Fora, a gente traz para você. Eu estou indo embora, quero agradecer a sua companhia, seu carinho, desejar uma ótima semana para todos nós. Amanhã eu estou de volta, no mesmo horário, às 7h15 da noite. Até lá. Tchau, tchau. Alteirosa Alerta, segunda edição. Oferecimento Vero, internet de verdade. Grafite. Grafite. Pode comparar material escolar com menor preço só na Grafite. Murad. Experimente o melhor da comida árabe.